Excelência, eu quero saber o seguinte, por falar em alguém de quem a gente não tem falado com tanta frequência, e a Dilma? Granda, chefa, tora, afastada, empichada, golpeada, pisoteada. Tá aqui a manchete que eu li. Dilma vai viajar de vaquinha. No carro de boi. Não, não é no lombo da vaquinha, da mimosa, não. É que ela vai fazer uma vaquinha, que é um financiamento coletivo. Ah, é? É, que tá na onda, um crowdfunding. E aí o pessoal vai colaborando, com a vaquinha, porque o Frank Stemmer cortou o avião. O PT diz que não vai pagar mais, não. Não tem mais. Não, porque ela viaja com uma galera, né? É, é, é. Você entendeu? Segurança, jornalista, fotógrafo. Sabe aquelas pessoas que é convidado pra uma festa e chega com 10? É, aqui. É, aqui. É, aqui com uma galera. É. Entendeu? Então, tem que fazer a vaquinha. É mesmo. E agora... Em tempos de vacas magas, viaja e tem de vaquinha. Agora, excelência... Eu vou colaborar com a própria vaquinha. Agora, excelência... Eu vou dar mimosa, sabe aquela que eu tenho no sítio? Com a fitosa... Babando, né? Com a fitosa e babando... E babando óleo, hein? Agora, excelência... Excelência, tem hora que eu acho que a ficha não caiu muito ainda, né? A vaquinha não é da Friboi, hein? Ela já... Eu já... Vou fazer uma vaquinha, mas a vaquinha não é da Friboi.